Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a tia Lili. Hoje a tia Lili vai dar uma dica para vocês que eu não conhecia, descobri por acaso essa semana e resolvi condividir com vocês, compartilhar com vocês. Mas antes de saber de que coisa se trata, se vocês não forem inscritos, inscrevam-se ao canal, condividam, deixem sempre um joinha que ajuda tantíssimo e não paga nada. E quando vocês passarem por aqui, deixem um comentáriozinho assim a tia sabe o que vocês passaram, ok? Então a dica de hoje é uma salada, uma simples salada, mas muito diferente. Vamos ver os ingredientes. Agora a nossa saladinha de hoje a gente vai fazer com couve do nosso jardim, machiste como vocês já viram nos vídeos, tomate sempre do nosso jardim e basílico, que agora eu não estou lembrando o nome, mas eu escrevo aqui para vocês como se chama. E a rúcula, que não é do meu jardim, sal, óleo e vinagre. E vamos à preparação. Agora, na minha tigelinha eu já coloquei a rúcula, como eu expliquei para vocês que era o que eu não tinha. E aqui com todas as verdurinhas já lavadas. Para quem não sabe ou para quem não conhece, o couve comido cru. Nossa, tem tantas coisas, mas tantas coisas maravilhosas que fazem bem a nossa saúde, que eu teria que fazer um vídeo só contando sobre isso, porque são realmente muitas, muitas proteínas, vitamina, coisas maravilhosas. Nossa, eu descobri, como eu tenho um problema de cabeça, depois das duas operações na cabeça que eu fiz, e é quase 100% certo, eu tenho que fazer a terceira, e agora a gente coloca o manjericão. Eu descobri que tem uma proteína, é uma proteína, desculpa, tem uma vitamina que é maravilhosa para o meu cérebro, para quem tem problemas como eu. Então, vocês viram, eu já contei o manjericão, o couve e a rúcula que já está lá embaixo. Agora, eu tomo um pouco de tomate, esses tomatezinhos é feinho, mas são maravilhosos, principalmente que é do nosso jardim. Então, tudo que a gente planta com amor é mais que maravilhoso. Plantou, colheu e come. Então, outro dia, deixa eu contar uma coisa para vocês, outro dia eu estava fazendo essa mesma ensalada, essa mesma ensalada, porque dá um tempão que eu como couve, principalmente, que é aqui na minha casa eu que planto, e graças a meu bom Deus, tenho o ano inteiro, porque quando eu não tenho ele fresco, eu congelo, faço sopa, faço um monte de coisa. Então, eu estava fazendo a salada e senti tanta vontade de comer pepino, mas não tinha. Aí, eu vendo o machixe que eu tinha aqui, aí eu falei, ô caramba, quem sabe se o machixe também é bom, cru. Olha, eu corto ela assim, porque dentro, como vocês podem ver, é como se fosse um pepino, um pequeno pepino, e tem o mesmo sabor, eu pelo menos acho igual. Então, eu coloquei, meu marido, ele não gosta de machixe. E o peixe cozinhado, ele não gostou de jeito nenhum. Então, não tendo pepino, eu coloquei na salada, não falei nada para ele. Olha, olha que coisa mais linda. Olha que salada maravilhosa. Olha, olha, coisa mais fofa. É uma coisa do outro mundo. Além de ser muito, muito gostosa, de coisas de verdade maravilhosas, agora a gente vai temperar, já que é quase hora do almoço. Agora, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de temperar a parte. Então, eu coloco um pouco de sal, um pouco de vinagre. Eu estou fazendo tudo junto com vocês. É claro que todo mundo sabe como temperar e como fazer uma salada. Mas, sendo uma dica, que eu acredito que muita gente nunca comeu assim, porque sou pernambucana, essas coisas é típica que comemos no Pernambuco, mas eu nunca tinha comido. Então, olha, veja como é que eu gosto de fazer. Tudo misturadinho. Então, eu coloco assim, por cima da nossa salada. Olha que coisa mais gostosa. Meus filhinhos são impacientes hoje. Olha que maravilha, gente. E aqui dentro, aqui dentro vocês podem colocar tudo o que vocês quiserem. Tudo o que a imaginação de vocês permitir. E tudo o que vocês tiverem, tanto no jardim de vocês, como na geladeira de vocês, como vocês viram com três coisas, quatro ou cinco coisas, três, quatro ou cinco. Eu fiz uma salada de verdade super, super gostosa. Cheia, cheia, cheia de vitamina, nutriente, energia. Tem tudo o que vocês possam imaginar nessa maravilha aqui. Nossa, eu amo essa minha salada. E posso dar certeza pra vocês que vocês também vão amar. O meu marido nunca gostou de couve, mas ensinei ele a gostar. Uma delícia. Uma delícia. Fica muito, muito, muito simples. Mas, no meu humilde parer, no meu humilde pensar, as coisas melhores estão na simplicidade. Eu lembre-se sempre disso. Eu dou certeza, 100%, não 50%, não 50%, não 50%, 100% a vocês, que se vocês fizerem essa salada, principalmente que coloquem o couve, e o machista, principalmente que aí no Brasil tem muito, vocês vão sentir a diferença na saúde de vocês, em tanta, 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 tantíssima coisa. Eu dou certeza porque o que aconteceu comigo, eu sinto tanta diferença quando eu como esse tipo de salada. Então, comam. Vocês não vão se arrepender. E, por favor, escrevam, comentem aqui, me indiquem o que vocês acharam, se vocês fizeram, se vocês gostaram, como vocês se sentem comendo essas coisas. Por favor, me contem, ok? Então, por hoje é tudo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, deixem sempre um joinha que não custa nada e ajuda tanta gente a crescer um pouquinho. E por hoje é tudo. Um beijão a todos. Até a próxima. Tchau! 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 E aí Tchau! Obrigado.